É quarta-feira de gala, é quarta-feira gorda, é quarta-feira de futebol na Globo, uma tradição que merece resenha, altura. Quarta, está de volta, o Segue o Jogo, com o melhor, o mais importante, o mais curioso da rodada. Sabe de quem? A Dailton da Silva. Prazer, é brasileiro, brilhando muito. Me segue, eu te sigo de volta. Quarta, depois do futebol e antes do BBB, a nova temporada do Segue o Jogo.